A mulher foi encontrada morta no banheiro de uma casa. Isso mobiliza as polícias militares civil no Simeone. Samuel Santos está ao vivo na zona norte da cidade. Samuel, o que temos de informações sobre esse caso até o momento? O encontro deste corpo. Boa tarde. Oi, Posse. Boa tarde a você e boa tarde a todos. O encontro foi nesta casa aqui em que nós estamos em frente, na rua Nicola Scavacini, no número 480. A vítima é Maria dos Santos Martins, de 66 anos, é cozinheira, trabalhava numa grande empresa do ramo alimentício aqui de Ribeirão e não aparecia no trabalho há três dias. Foi então que surgiu a curiosidade dos amigos, vizinhos, o que havia acontecido com ela. Foi então que a dona Ana, que eu conversei agora há pouco, veio aqui, acionou a PM e então, ao arrombarem o portão, eles descobriram que a mulher estava morta no banheiro, enrolada em vários edredons. Confira agora a sonora da dona Ana. Tudo trancado, três dias. Aí eu peguei, vizzei a polícia, vizzei meu filho, falou para a polícia minha que hoje, aí eles veem, estourou o cadeado, a porta, ela está lá no banheiro, morta lá. Parece que está tudo cortado, né? Trabalhadora e honesta para pagar, eu até sofri a dona dessa casa que ela mora, sabe, muito direita mesmo, é uma perda e tanta. O que chamou a atenção da polícia é que a casa estava trancada pelo lado de fora, não havia sinais de arrombamento, tanto aqui no portão da frente, quanto também lá dentro. Ou seja, o que tudo indica é que seja um homicídio. A polícia só não sabe ainda quem é o autor. A mulher, a dona Maria dos Santos, ela morava sozinha com um filho de 26 anos que sofre com problemas psiquiátricos. O corpo estava no banheiro, como eu já disse, estava enrolado em vários edredons, lençóis e com muito sangue. Só que a polícia ainda não sabe qual tipo de ferimento causou a morte, porque a perícia está lá dentro neste momento, eles estavam aguardando a funerária que entrou agora há pouco, para então conseguir mexer no corpo, que inclusive estava em avançado estado de decomposição. Eu conversei com um sargento que está capitaneando a operação e ele falou detalhes sobre o que encontrou lá dentro. Fomos acionados por vizinhos e populares, referente a uma casa que havia forte odor saindo da residência. Chegando no local, deparamos com o portão fechado para o lado de fora e assim que adentramos a residência, encontramos um corpo feminino enrolado em várias toalhas e lençóis. Ela morava com o filho dela, segundo parentes familiares, ela morava ela e um filho de 26 anos, que até o momento não foi encontrado. Do jeito que está o corpo, alguém a colocou lá. E até porque a residência foi fechada por fora, né? Não há marca de arrombamento, então alguém a colocou lá. Como eu disse, a perícia trabalha lá dentro, neste momento, junto com a funerária. Eles estão analisando o corpo neste momento. Então, só agora eles vão poder definir o que causou a morte desta mulher. E um ponto importante da investigação, a polícia civil também está no local, seria a localização deste filho de 26 anos, que sofre com problemas psiquiátricos. A polícia ainda não trata ninguém como suspeito. Mas seria importante que ele desse alguma informação. Ele está desaparecido, a mulher não saía de casa há três dias e ele também, neste período, não apareceu. E, segundo informações da polícia militar, de vizinhos, houve um desentendimento aqui na casa, na última segunda-feira. Foi acionada, inclusive, uma ambulância, só que a mãe não quis que o menino fosse socorrido, o jovem fosse socorrido. Então, agora o trabalho é da polícia civil para desvendar este caso, que, inicialmente, é tratado como homicídio. É com você. Mais informações, então, na segunda edição do Jornal da Clube, que começa às 10 para as 7 da noite. Esse corpo aí de mulher é encontrado no banheiro de uma residência no Simeone. Obrigado, Samuel.